Salam Aleikum Safir Badr Al-Hulaib Ya Badr Ya Badr Shukran Dazira Habib Eu esperava que eu fosse ter uns 30 minutos, mas como eu só tenho 5, eu vou correr aqui no meu discurso falar um pouquinho da história desse país fantástico chamado Bahrein que inclusive já foi, assim como o Brasil, o deputado Rodrigo Valadares, uma colônia portuguesa de 1521 a 1555 quando o navegador Afonso de Albuquerque passou por ali, conquistou uma parte do reino de Ormus, que hoje é o Irã cruzou o canal e chegou a estabelecer uma colônia portuguesa, onde hoje a gente conhece como Bahrein mais pra frente, em 1783, o Bahrein chegou à sua independência do reino persa através do seu sheik, na verdade naquele tempo era Hanikar, o senhor Ahmed Al-Fater Al-Fater que leva hoje o nome da mesquita mais conhecida do Bahrein, a mesquita, a Grand Mosque, Al-Fater e essa família até hoje, ela segue no poder e graças a Deus, Randulilá segue no poder porque certamente, na minha visão, se o Bahrein fosse uma democracia aos moldes de algumas democracias ocidentais, provavelmente jamais chegaria ao excelente nível de qualidade de vida que tem hoje em dia se hoje em dia o Bahrein é um grande país, certamente isso se deve à família real barrenita principalmente, hoje em dia, graças ao senhor rei Hamad Al-Halifa o Bahrein descobriu, em 1932, foi o primeiro país a descobrir petróleo e, presada Júlia, é engraçado porque várias das notórias atividades que ocorrem no Oriente Médio elas têm o pioneirismo do Bahrein, os acordos de Abraão, a descoberta do petróleo dentre outras, inclusive na pauta das mulheres a BAPCOR, que é a Petrobras do Bahrein, nos anos 60, começou a empregar mulheres para começar a trabalhar no mercado de trabalho ao mesmo tempo em que aqui no Brasil, através do Estatuto da Mulher Casada as mulheres passaram a poder trabalhar sem autorização dos maridos passaram de relativamente capazes para plenamente capazes, segundo o nosso Código Civil e eu falo isso para deixar claro, porque muitas pessoas ainda têm a ideia de que as mulheres no Oriente Médio sempre têm que se vestir de burca, sempre têm várias imposições e eu aqui relato, como testemunho, uma pessoa que já foi diversas vezes ao Bahrein para dizer que não, lá as pessoas têm liberdade, inclusive as mulheres para assumir postos e condições de destaque na sociedade o Bahrein conseguiu a sua independência após o Reino Unido falar que estaria abandonando aquela região em 1971 ao mesmo tempo em que o Sheikh Zayed, no seu vizinho Emirados Árabes fazia esforços para que todos os Emirados mantivessem-se juntos porque já enxergava na união dos países árabes e aqui segue essa tradição vejo diversos embaixadores Marrocos, Iraque, Palestina Líbano, dentre outros aqui que segue essa tradição dos árabes sempre serem países que andam lado a lado muito unidos e isso daí é que faz realmente a força dos árabes na região e quando veio a independência do Bahrein eles passaram, nos anos 70, a ser dos grandes produtores de petróleo petróleo esse, que como eu disse, foi descoberto no Bahrein em 1932 e na Segunda Guerra Mundial não passou batido da visão prezada do Zucco do ditador fascista Benito Mussolini que chegou a bombardear a Bapicô para tentar minar ali não só uma fonte de combustível mas também uma fonte de derivados de petróleo tão importante na confecção de uma guerra ali já começava-se a destacar o pujante Bahrein esse país pequeno em território mas grandioso em toda a geopolítica mundial o Bahrein que antes tinha a sua economia baseada no comércio no pescado e na extração de pérola e depois passou a ser essa grande potência energética que até hoje, mesmo tendo um discurso muitas das vezes hipócritas daquelas autoridades que tiram foto fechando refinaria e depois vão pedir para os países do Oriente Médio mais produção de combustíveis nas suas refinarias ainda debaixo dessas acusações hipócritas continuam a se preocupar com a transição energética para a transição para uma energia mais limpa por mais que muitos, e agora falando do mundo inteiro não acreditem em diversas teorias de mudança climática destaco que em 2002 com a chegada ao poder do então Sheikh Hamad ele transformou o Bahrein numa monarquia então hoje é muito comum falar-se no reinado do Bahrein e mais recentemente designou o seu privilho primogênito o Salman para ser o futuro rei do Bahrein o Salman que hoje tem os papéis de primeiro-ministro e também o seu irmão, o Sheikh Nasser que não somente comanda a parte de petróleo e gás do Bahrein é o chefe da BAPCOR mas também uma pessoa que tem destaque na sociedade Sheikh Nasser que poderia perfeitamente tomar conta dos seus afazeres dentro da família real mas está quase chegando no topo da guarda real e ele também já foi inclusive campeão de triatlon Iron Man e mais recentemente foi campeão mundial de Enduro de Cavalo na Emirada dos Árabes Unidos e vamos lá e vamos lá o Seu Senhor Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa do Bahrein você não pode acreditar nisso ele tem que ser o que está no caminho e aí está a linha fina oh meu Deus então eu fico muito feliz de ser o presidente do grupo parlamentar Brasil Bahrein mais uma vez agradeço ao meu amigo Nebader essencial na abertura da embaixada brasileira durante o governo Bolsonaro há pouco tempo atrás empresários e colegas de Oman da Jordânia e essa história certamente não acaba aqui há pouco tempo atrás o Brasil era o principal parceiro econômico do Bahrein principalmente graças à exportação de minério de ferro alguma coisa de frango de produtos agrícolas lamentavelmente agora a China passa ao Brasil o Brasil deixa de ser o principal parceiro econômico do Bahrein mas isso não vai apagar a nossa intenção de seguir cada vez mais juntos não só com o Bahrein mas com o Iraque com o Query Oman Arábia Saudita e todos os nossos parceiros e amigos do Oriente Médio que tanto contribuíram para a construção desse nosso Brasil então assim sendo muito obrigado presidente Paulo Benins que parabéns pela sua iniciativa dessa audiência que realmente o Bahrein merece o nosso respeito muito obrigado fiquem com Deus muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado